Expandindo o universo da série infantil de sucesso da Gloob Perfecta, uma aventura da escola de gênios chega aos cinemas após fazer sua estreia no Festival do Rio. Inclusive, conversei com o elenco e com o diretor do filme e o papo ficou bem interessante, você vai conferir em breve aqui no canal, então já curta e segue para não perder. Meu nome é Hugo Montaldi e eu falo sobre cinema todos os dias a partir das 5 horas da tarde. Então, se inscreve, vai. Você vai curtir. Tem muito conteúdo sobre cinema. Após tentar atualizar o robô mascote da equipe Einstein e as coisas saírem erradas, os jovens gênios da escola de gênios precisam ir até o Laboratórios Perfecta encontrar um ex-aluno gênio que pode salvar o seu amigo robô. Apesar de parecer óbvio, preciso deixar claro, este é um filme para crianças. Como tal, aqui temos interpretações leves, caricaturas de personagens históricos e, claro, um ambiente colorido e inventivo, cheio de cenas em 3D que parecem saídas de algum videogame também para crianças. Talvez o marco deste filme seja a utilização de uma nova tecnologia para a criação de cenários virtuais. A mesma usada em séries como The Mandalorian, que utiliza cenários pré-filmados e renderizados em tempo real como forma de permitir ao ator e ao diretor maior contato com o cenário, sem necessariamente o uso de uma tela verde, sendo pioneiro no Brasil com esta tecnologia. Ainda assim, o filme possui problemas quando se trata em narrativa, pois ao buscar uma similaridade ou em uma conexão direta com a série de TV, ele acaba apostando numa quantidade grande de elenco que acaba ficando limitada ou mesmo repetitivo na quantidade de ações que estes personagens podem usar e executar. Os problemas ainda continuam se você pensar na quantidade de referências à série de TV, que ao mesmo tempo que encantam os espectadores do programa, afastam aqueles que estão conhecendo este mundo pela primeira vez. Ou pelo menos, garante que se a pessoa tiver de fato interesse em entender, que corra atrás dessa informação e assista a série. É um filme divertido que agrada a criançada e recomendo especificamente para crianças até seus 10 anos de idade. E que sejam fãs da série, principalmente. Após isso, acho que o senso crítico do adolescente pode estragar a experiência. Mas se você tiver um filho que queira assistir, fique à vontade para ir. É um filme seguro, tem cenas divertidas que tiram uma risada ou outra até mesmo dos adultos. E claro, uma boa mensagem para as crianças, principalmente quanto à educação. Isso é sempre bem-vindo. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. Se você gosta do conteúdo que eu produzo e quer ver esses vídeos antes de todo mundo, seja membro do canal para ganhar este e outros benefícios. No mais, não se esqueça. Seu tempo é valioso, seu dinheiro é precioso. E é por isso que eu estou aqui para te ajudar a escolher os melhores filmes para você assistir no seu final de semana. Sempre um vídeo de cada vez. Vejo você no próximo vídeo. Um forte abraço. E tchau.